Na aula passada, na videoaula, a gente falou aí, eu acredito que chegou para vocês, vocês tiveram acesso a uma videoaula sobre fungos. Conferem? Todo mundo viu? Uma videoaula sobre fungos. E aquela videoaula sobre fungos é justamente isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. É justamente o que a gente tem aqui, que é o nosso livro, né? A videoaula lá seria o primeiro capítulo aqui do livro 2, certo? Então seria aqui o módulo, a unidade aqui, número 6. Aí a pergunta que eu faço é, vocês conseguiram fazer essa videoaula? Calma, calma, calma. É do livro 1 e do 2? Do livro 2. A gente começou o livro 2 já. Todas as turmas estão com o livro 2. Tá certo. Tá? Então aqui seria, do livro 2, a página 563, ó. Vou deixar aqui aberto para vocês verem. Tá certo. Pronto. Nessa página 563, a gente tem aqui o início falando aqui sobre fungos. Apesar da gente já ter visto uma videoaula sobre fungos, né? Mas a gente tem esse capítulo, esse livro, ele é um pouco grande, né? Pelo menos na minha parte, porque ele envolve, de certa forma, pontos diferentes aqui de um grande assunto que é o reino animal, então ele vai ficar grande. A gente vai ter agora, a gente está vendo aqui fungos, mas a gente tem ainda para ver. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que a gente teria. A gente tem, ó, fungos, depois poríferos e quinidários, depois plateomintos e nemateomintos, depois anelídeos e moluscos e depois artrópodes. Então a gente vai ter uma sequência aí de assuntos assim carregados, porque a gente não vai trazer só um filo, né? Só um grupo de animais por vez. A gente vai trazer blocos de dois ou três animais, três filos por vez, tá? Então a gente vai concluir aqui o reino funge, vai tirar as dúvidas do reino funge, porque é o assunto do livro dois. E a gente vai tentar começar aqui o reino animalia, iniciando por poríferos. Só que tem três pessoas aqui na espera. Então a gente teria aqui, ó, uma conversa aqui sobre o reino funge, pra quê? Pra de repente tirar alguma dúvida e eu não sei se vocês, de repente, fizeram as atividades desse capítulo 6. Aí a pergunta é, precisa que a gente tire alguma dúvida? Seria interessante a gente fazer as atividades aqui, todo mundo junto, ou a gente pode ir pra o reino porífero? Eu acho que vai fazer as atividades. Vamos fazer as atividades? Vamos começar. Beleza. Então vamos lá. Na próxima, ou se der hoje, ainda a gente começa aqui o reino porífero. Então vamos lá. A gente viu, pessoal, que a gente sabe aqui que toda vez que tá iniciando um capítulo, a gente tem uma informaçãozinha aqui sobre o assunto, né? Por exemplo, aqui tá falando combustível dos fungos, né? Falando sobre enzimas que são secretadas por fungos, que é encontrado em folhas e frutos tal, pra decomposição, que eles, quando eles fazem essa decomposição da matéria orgânica, eles formam a biomassa, que é aquele material que tá em decomposição no solo, sabe? Aquele resto de folha, resto de animal, que tudo tá no solo lá. Aquele material que tá em decomposição, essa biomassa, ela pode ser utilizada como combustível, tá? E esse combustível, ele só vai ser produzido porque os fungos, eles têm essa importante função no meio ambiente, que é a função decompositora. Então a gente pode associar os fungos direto, assim, logo de cara, à decomposição. Eles são o que a gente chama de organismos heterótrofos por decomposição. Os fungos e as bactérias, eles são os maiores recicladores da matéria orgânica no mundo. Se a gente não tivesse fungo, não tivesse bactéria, a gente não teria, por exemplo, condição de... Lembra que eu falei daquela historinha da manga que amadurece lá na beira do riacho, né? Que a pessoa consegue pegar, a gente se alimenta, tal, o xixi, ele evapora, tal, o ciclo da matéria, né? Depois volta lá pra formar o alimento. É mais ou menos isso. Esse processo de decomposição, ele tá associado com fungos. Quando a manga cai no chão lá, ela se decompõe e volta pra o ciclo, né? Pra as plantas reabsorverem e tudo mais, tem a ver com fungos. Então, ó, se eu coloco aqui, ó, como primeira questão, logo isso daqui, ó. Qual a importância da decomposição realizada pelos fungos? É justamente, é a participação ou a manutenção do ciclo da matéria. A matéria, ela tem um ciclo, eu posso colocar isso, a manutenção do ciclo da matéria. A matéria, ela tem um ciclo justamente por conta da atividade dos fungos e das bactérias. A participação do ciclo da matéria. Isso. É assim que eu consigo reabsorver nutrientes. A planta, ela consegue reabsorver nutrientes. É assim que a gente tem produtores, consumidores, decompositores, cada um no seu nível trópico. A segunda questão, ela diz assim, ó. Que tipo de comparação pode ser feita entre a decomposição e a produção de combustível a partir de fundos? Que comparação a gente pode fazer? Então pense só, essa produção de combustível, ela só vai existir por conta da decomposição. Por quê? O que é que a gente tem aqui? Pessoal, os fungos, eles são fermentadores. Eles realizam um tipo de combustão. Combustão. O que é que vai ser uma combustão? Combustão é quando você quebra moléculas para liberar energia. Ok? Quebrar moléculas para liberar energia. Por exemplo, no nosso organismo, enquanto a gente está falando aqui, a gente está respirando. E a respiração é o quê? É a quebra da glicose para liberar ATP. Então a gente aqui, enquanto a gente está conversando aqui, a gente está fazendo combustão. Uma combustão biológica. A gente está quebrando a glicose para liberar energia. Os fungos, quando eles decompõem a matéria orgânica, eles estão realizando um tipo de combustão também. Ok? Eles estão quebrando moléculas para que a gente tenha energia. Tá? Então, se a gente falar aqui, o tipo de comparação pode ser feita entre a decomposição e a produção de combustível a partir dos fungos, eu posso associar dessa forma. Os fungos, você pode ir colocando aí, os fungos realizam decomposição. Professor. Oi. Teria como se eu repetir a primeira questão? Bem, a primeira, a gente colocou qual é a importância da decomposição. Você pode colocar para manutenção do ciclo... Só me... Peraí, 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 peraí. Tá. Para manutenção... Para manutenção... Para manutenção... Já para manutenção do ciclo da matéria. Já. Do ciclo da matéria. Só isso? Só isso. Obrigada. Beleza? Ó, quando eu venho para... A segunda questão... Não lembro nem como é que eu estava começando aqui, mas... Na segunda questão, está falando aqui de decomposição e a produção de combustíveis. Tá? Esses combustíveis que vão ser produzidos aqui, eles são o que a gente chama de biocombustíveis. Tá? Porque eles são produzidos a partir da biomassa. Então, é matéria orgânica. Então, a gente chama de biocombustível. Ó, esse... A gente pode dizer que os biocombustíveis... Eles só... Os biocombustíveis a partir de fungos... Eu vou colocar no bate-papo, tá? Para ficar mais fácil. Os bio... O senhor começou diferente, não? Foi, foi, foi. Eu tinha começado com, Bruna? Os fungos realizam decomposição. Aí, Paulo, nisso. Então, vamos lá. Os fungos... Realizam decomposição... Da biomassa... Para... A produção de combustíveis a partir da matéria orgânica. Que são os biocombustíveis. São exemplos de biocombustíveis. Não quer dizer que todos são assim. Biocombustíveis. Sim, ó. Já enviou, já. Vou enviar agora. Tá. Questão 2. Os fungos realizam decomposição da biomassa... Para a produção de combustíveis a partir da matéria orgânica. Que são os biocombustíveis. Beleza. Então, a gente vai adiantando... Se a gente não termina, não. Ó, questão 3 diz assim. De que maneira a engenharia genética pode melhorar a eficiência dos fungos produtores de biocombustíveis? Pense só. O que é que a engenharia genética faz? Vou dar um exemplo de produto que é gerado a partir da engenharia genética. A engenharia genética, ela pode fazer, por exemplo, transgênicos. Fabricar transgênicos. Que é você transferir um gene de uma espécie para outra. Para quê? Para que você melhore a eficiência daquela espécie. Digamos, você... Eu quero cultivar uma determinada planta aqui na Paraíba, que é quente. E essa planta só se dá em lugar frio. Mas eu trago ela para a Paraíba. E de repente eu posso pegar... Solicitar a criação de um transgênico para pegar o gene de um cacto, que é adaptado ao clima seco. E transferir esse gene desse cacto para essa planta, que é adaptada ao clima frio, para que ela fique também adaptada ao clima seco. E eu possa cultivá-la aqui na Paraíba. Isso é um transgênico. A mesma lógica poderia ser utilizada para melhorar a eficiência de fungos na produção de combustíveis. Eu melhorar, modificar o material genético do fungo para potencializar a decomposição deles. Um exemplo do que poderia ser feito é o adicionar enzimas, certas enzimas, para que ele pudesse, para que ele possa quebrar moléculas com mais eficácia. Então eu poderia colocar aqui, vou colocar aqui no 3. De que maneira é a engenharia genética? Através da criação de transgênicos, onde fungos geneticamente modificados consigam produzir mais um número grande de enzimas para potencializar a decomposição. Terceira questão, está no bate-papo, está no chat. Beleza, então a gente poderia, seria uma forma aqui de você utilizar fungos, só que modificadamente, modificados geneticamente, para que eles pudessem produzir mais enzimas, ou seja, produzir proteínas especializadas para quebrar as moléculas e a decomposição ser mais eficiente. De decomposição, inclusive, de produtos específicos, de materiais específicos. De decomposição só de madeira, decomposição só de proteína animal e assim por diante. A mesma lógica poderia ser utilizada para que o fungo pudesse realizar fermentação, fabricando alimentos, fabricando medicamentos e assim por diante. Pessoal, em relação ao universo dos fungos, a gente tem uma quantidade muito grande de fungos. Desde fungos que a gente vê nos desenhos animados, como é o caso do Mário, você tem lá o fungo, o cogumelo que vai saindo lá e ele consegue comer o cogumelo para ele ficar mais forte. Como um exemplo de fungos que estão no dia a dia, mas a gente não se dá conta de que é fungo, como é o exemplo da Cândida. Aqui é um tipo de Cândida que não é o que eu ia falar. Isso, Zé, que ele fica maior. Tem a Cândida albicans, que é a Cândida que está presente na flora vaginal feminina, que é o que causa o corrimento, o líquido amarelado, que pode acontecer normalmente, a gente vê normalmente nas mulheres. Porque o aparelho genital é formado para dentro, ele se desenvolve para dentro, então cria um ambiente úmido propício ao desenvolvimento de fungos. Por isso que é mais aconselhável utilizar roupa íntima, inclusive de algodão, porque é areja melhor. Não quer dizer que homens também não têm, homens podem ter também, mas até a anatomia masculina, ela facilita para que a gente não tenha tantos casos de fungo na flora genital masculina quanto tem na flora genital feminina. É comum. Uma hora ou outra você vai fazer tratamento para corrimento. Uma hora ou outra, no caso das meninas. Por isso que é importante ir ao médico rotineiramente. Em relação a características gerais, a gente vai ter os fungos como seres eucariontes, a gente falou lá na aula. Tem quitina, com o material ali da parede celular. Glicogênio é o material energético. São aclorofilados. A nutrição é por decomposição. Eles são heterótrofos. Eles realizam a digestão fora do corpo, gestão extracorpórea e eles não têm tecidos organizados. A gente falou sobre as ifas, que são os fiozinhos que formam o fungo, as ifas. O micélio, que é o conjunto de ifas. E o tipo de reprodução que a gente pode ver que é, geralmente, ou é reprodução assexuada ou reprodução sexuada por esporos. Qual a diferença, licença, professor, qual a diferença mesmo entre assexuada e assexuada? Poderia relembrar? Posso. No caso, a reprodução assexuada é a que não tem participação, não tem troca de material genético. No caso, esse fungo aqui, ele poderia crescer, uma parte dele se soltar, cair aqui no chão e ele continuar se desenvolvendo. Isso seria uma reprodução assexuada, seria um tipo de brotamento ou fragmentação. A reprodução sexuada seria aquela que tem troca de material genético. No caso dos fungos, eles conseguem produzir, se reproduzir misturando material genético. Mesmo quando eles são unicelulares, unem as células, dois indivíduos que são aplóides formam um indivíduo diploide e depois se separam de novo. Nessa junção e separação, eles misturam o DNA, então a gente disse que seria a reprodução sexuada. Ou eu posso ter o exemplo de fungos grandes mesmo, multicelulares, que eles fazem também, eles têm a produção de esporos. E esses esporos, eles são resultado de uma união de células especializadas, células reprodutivas, onde eles misturam material genético também, eles trocam o DNA. Então a reprodução assexuada não tem troca de material genético, enquanto a reprodução sexuada tem troca de material genético. O fungo, aquela parte que a gente está vendo do fungo, essa parte maior aqui, a gente chama de corpo de frutificação, ou se não, micélio reprodutivo. É essa parte aqui de cima, aquela parte que fica acima do substrato. Eu tenho o micélio reprodutivo e eu tenho o micélio vegetativo, que é aquela parte que fica dentro do solo, dentro da parede. É igual se eu disser assim, se eu falo, por exemplo, chego na sala de aula, aí está lá na porta um fungo, um cogumelozinho. Aí eu falo assim, Lívia, tu limpa aqui esse cogumelo, tu limpa aqui esse fungo, para que ele não tome conta da porta inteira. Aí eu falo, beleza, aí vai lá, pega um pano lá e limpa e tal. Quando é na outra semana, eu chego lá na sala, aí está lá três, quatro cogumelos lá. Aí eu li, eu não falei para tu limpar? Não, mas eu limpei. O que acontece? Ela tirou o corpo reprodutivo, o micélio reprodutivo. É a parte que fica exposta do fungo. Só que o fungo, ele está se desenvolvendo por dentro da madeira. Dentro da madeira. Precisaria utilizar um antifúngico. Eu não sei na casa de vocês como é que é, se tem teto com forro de PVC ou forro de gesso. Se nesse período que a gente está agora, e até nas paredes, se nesse período que a gente está agora, está se formando um mofo. Nas paredes, no teto, se tem algum tipo de mofo. Se você observa. Aqui em casa está tendo isso daí. Aqui em casa eu não tenho muitas janelas. Eu só tenho três. Só tem quatro janelas aqui em casa. Mas tem ainda mofo. Chegando. E o que é que se utiliza? A gente utiliza um antifúngico. Um antifúngico. Então, um antifúngico comum que a gente pode considerar é a água sanitária. Você pegar e colocar a água sanitária num borrifadorzinho e sair borrifando ali. Onde você encontra mofo na sua casa, desaparece tudo. Eu já fiz esse teste e funciona de verdade. Por quê? Porque ele não vai ficar só na parte de fora, esse material, a água sanitária. Ela vai entrar no substrato e ela vai acabar com o fundo. Isso que é a parte mais importante. Tá? Então, a reprodução é o que está sendo colocado aqui. Asexuada e sexuada, como a gente falou. A classificação. A gente tem aqui os deuteromicetos, zigomicetos. Isso aí, Lêber. Os ascomicetos e os basidiomicetos. Em relação à forma, eles são classificados. Base de homicetos tem uma base. Os ascomicetos, eles têm o asco, que é essa cápsula. Os zigomicetos, eles não têm... Na verdade, eles são... Eles não têm estrutura... Eles não têm estrutura reprodutiva. Não têm aquela parte de cima. E os cri de homicetos, eles são diferentes. Eles não têm estrutura definida. A gente não vai ficar indo para cá para a gente chegar lá no exercício e a gente continuar. Só para a gente entender. Fungos são utilizados na alimentação, tá? Fazer queijo, para fazer salame. O salame é uma carne morfada, tá? Que é muito saborosa. O queijo, por exemplo, o queijo... O queijo... Aqui está mostrando o camembert. Mas tem um queijo, rapaz. Esqueci agora o nome. Que ele é... Praticamente, ele é só fungo. Mas, enfim, vou lembrar depois o nome. Que ele tem até... Ganha cores diferentes. Cores azuladas. Um queijo vermelho, azul. Tá? A gente pode encontrar esses tipos diferentes. Fungo, ele pode causar doenças, né? Como é o caso da Candida albicans. Que ele pode causar a Candidíase vaginal. Que é a que eu falei ainda agora. Mas tem a Candidíase oral. Também a Candidíase bucal. Que deixa essa cor esbranquiçada aqui na língua. É um tipo de Candida também. E as micoses, né? Quando o branco, o fieira, o impinge, o sapinho que a gente está vendo aqui. E alguns cogumelos, alguns fungos, eles são tóxicos, né? Como esse aqui que a gente está vendo aqui. Que é o Amanita muscaria. Que é aquele cogumelozinho lá do Mário. Os fungos, eles podem fazer associações simbióticas. Ou seja, podem se juntar com outras espécies. No caso dos líquens. Que é fungo e alga vivendo juntos. Ou micorrisas, que é fungo. E raízes de plantas vivendo juntos. E aqui embaixo a gente tem aqui. O queijo azulado é o queijo gorgonzola. Só para lembrar aqui. Ela tem aqui. Com base no texto e seu conhecimento sobre fungo, responda. Que fatores do ambiente favorecem a proliferação dos mofos que contamina as culturas bacterianas de Fleming? Olha, isso daqui que está se falando aqui do Fleming é a criação da penicilina. Que foi o primeiro antibiótico criado no mundo. Eu falei lá na videoaula. Que ele foi criado assim por acaso, esse antibiótico. A penicilina. Que é criada a partir do penicilium. Um tipo de fungo. Aí está dizendo que fatores do ambiente colaboraram para a proliferação do mofo. Um dos fatores que a gente vai considerar é a umidade do ar. A umidade do ar, ela favorece a proliferação de fungos. Você pode colocar aqui a umidade do ar. Eu posso colocar a baixa luminosidade, porque o laboratório ficou fechado. Por que isso? Porque o sol, ele mata muitos fungos. O sol, ele é um vilão para os fungos. Eles não resistem ao sol em excesso. Então eu posso colocar. Alta umidade e baixa luminosidade. Para esse um aí. Alta umidade e baixa luminosidade. Coloquei no bate-papo. A dois. Tem assim. Como são denominadas as estruturas reprodutivas do mofo que contaminaram o cultivo bacteriando? E como eles chegaram a esse local? A estrutura reprodutiva é o esporo. São os esporos. E como eles chegaram? Chegaram através do ar. Coloquei no bate-papo. Chegaram através do ar. A terceira questão diz assim. A fabricação industrial do primeiro antibiótico, que foi a penicilina, aconteceu durante um período marcante da história da humanidade. Qual fato histórico ocorreu nessa época e qual a importância da utilização do antibiótico exatamente nesse período? Não sei se está falando aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não. Mas deixa eu só confirmar aqui. 1940, 1928. O Caio. Oi. Eu tenho uma dúvida, sim. Porque você falou desse negócio de antifúngico. E, tipo, aqui em casa vai passar por uma reforma exatamente por conta que está crescendo muito o mofo ultimamente. Aí, a lógica, pelo menos que o pessoal fala, é que você ajeita a parede, tipo, pinta essas coisas e automaticamente o fumo para de crescer. Isso é verdade? Não, não, não é. Aí, quando a pessoa passa a tinta, aquele fungo, ele não consegue sair porque a tinta, ela veda tudo, ela impermeabiliza, ela veda. Aí, o fungo, ele não consegue sair, ele não se reproduz. Ele não tem acesso ao ar, ele não tem acesso à umidade, então ele morre. Tem esses casos. Mas, não quer dizer que sempre que você passar essa tinta antifúngica vai acabar o problema. Eu tenho um caso de parede aqui em casa que eu passei tinta que é antifúngica e, mesmo assim, o fungo ainda se desenvolveu. Qual vai ser a diferença em relação a você utilizar um antifúngico interno? No caso, a água sanitária, ela é um antifúngico que ela entra, entre aspas, assim. A gente pode considerar que ela penetra mais na parede, penetra mais na madeira. Então, ela acaba matando o fungo dentro da madeira, dentro do gesso. O gesso absorve aquele material. Então, a gente pode dizer que é melhor, assim, em certa forma, você utilizar o antifúngico e depois pintar. Porque pode ser que o fungo, ele fique lá dentro da madeira ainda, fique lá dentro da parede. E ele pode causar prejuízos depois, como eu já tive aqui em casa. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Valeu. Ó, a segunda questão... A segunda questão tá dizendo... Três. A fabricação... Qual o fato histórico que ocorreu nessa época e qual a importância da utilização dos antibióticos pra esse período? O fato histórico aqui, que a gente vai encontrar aqui, é a Segunda Guerra Mundial. Tá? O fato histórico. E o que contribuiu pra Segunda Guerra Mundial? Contribuiu... Segunda Guerra... E o que contribuiu foi pra o tratamento... Tratamento de infecções. Por quê? Porque até esse momento ninguém podia, se eu tivesse uma infecção... Por exemplo, tem um ferimento à bala, infeccionou, tá cheio de bactéria, formou pus, se infeccionou, aí a pessoa vai ter que amputar o braço muitas vezes. Tá? E com o antibiótico... Com o antibiótico não, a pessoa consegue tratar. Oi? Ô, professor, e como é que as pessoas faziam naquele tempo, na Segunda Guerra Mundial, pra acabar com os fungos? Já que era um tempo tão antigo. Então, em relação a fungos, o pessoal utilizava os placebos, utilizava os mais variados tipos de... Como é que eu posso dizer? De procedimentos sanitários. Por exemplo, lavar com água e sabão mesmo, né? O pessoal, nesse período... Não sei se vocês já assistiram, tem um filme que é O Físico. Recomendo que deem uma assistida, tá? Esse filme, ele fala sobre... Pronto, ele é muito legal. Ele fala sobre esse contexto aí da... Da Idade Média, enfim... Porque as pessoas não tinham procedimentos sanitários adequados. Não tinha saneamento básico, enfim... Isso que eu tô falando é na Europa, né? Inglaterra, enfim... O pessoal morria, assim, porque não tinha saneamento básico. Morria de infecção e tal. Só que eles tinham pessoas que realizavam a desinfecção. Realizavam alguns procedimentos básicos. Coisas simples, né? Por exemplo... Você tá com uma infecção na unha. Aí, aquela infecção... O cara fazia uma limpeza. Não melhorava. E esse mesmo cara aqui amputava. E esse cara era chamado de dentista. Tá? Era o dentista que arrancava dente, mas também... Aliás, dentista não. Ele era chamado de barbeiro. Barbeiro, aliás. Ele fazia barba, limpava o cabelo, mas ele arrancava dente, ele cortava a unha e tal. Ele fazia um monte de coisa que tava associada à limpeza. Então, nesse período aí, de Idade Média, até meados do século passado, a gente tinha problemas graves de gerenciamento sanitário. As pessoas não sabiam fazer esse gerenciamento e sofriam muito por conta disso. Se você assistir esse filme, o físico, você vai entender muito sobre esse período. Inclusive, ele fala sobre a peste negra. Como é que a peste negra, ela mais ou menos aconteceu. Ele não é baseado em fatos reais, mas ele é muito real aos fatos desse período. Entendeu? Ele tem muita coisa que realmente existia naquele tempo. Não quer dizer que a história que tá se passando ali, o roteiro, foi exatamente daquele jeito. Mas o contexto é real. Tá? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar pra vocês fazerem em casa. Fazerem em casa. E na próxima aula, eu passo o gabarito das questões abertas, né? Das questões fechadas, melhor dizendo aqui. E a gente combina de conversar, discutir aqui sobre uma ou outra questão. E a gente, de repente, tem uma dúvida. Se ficou alguma dúvida, vocês anotem e circulem aí. E na próxima aula, a gente tira a dúvida. E a gente continua aí com o capítulo 7, que fala sobre os poríferos. Certo? A Aniela levantou a mão aí. Peraí, professor. Tem como o senhor repetir o que o senhor disse? Não foi sem querer. Como é? Como é que é, Lívia? Tem como o senhor repetir o que o senhor falou? E a quarta questão o senhor vai fazer pra gente também agora? Então, vamos lá. Vamos ver se dá tempo. A quatro. Tem assim. É possível considerar que a produção de penicilina na época de Fleming era uma técnica biotecnológica? Como essa tecnologia se desenvolveu até os dias atuais? Ela seria uma técnica biotecnológica? Seria. O que é biotecnologia? É você utilizar alguma técnica ou ferramenta ou produto pra melhorar a qualidade de vida humana. Então, é biotecnológica. Eu posso dizer que sim. Aí, a segunda pergunta é, como essa tecnologia se desenvolveu até os dias atuais? A gente pode dizer que ela evoluiu, a técnica, a tecnologia, deixa eu ver tecnologia, a tecnologia evoluiu bastante até os nossos dias com o avanço da engenharia genética. E biologia molecular. O que é que aconteceu nos nossos dias? Hoje, a gente consegue mapear o DNA de uma bactéria e saber qual antibiótico certinho que a gente vai utilizar pra ela. Pra destruir determinadas partes dela específicas que a gente quer. Ok? A gente consegue fazer isso hoje. Ou seja, a gente tem um progresso muito grande. A evolução da biotecnologia é muito maior. Tá? Ela é muito grande. Respondendo a pergunta de Lívia. O que é que a gente vai fazer aqui, Lívia? Vocês vão fazer... Aí, eu vou tentar responder aí as atividades aqui da página 571, 572, 573 e 574. 571 a 574. Pra que na próxima aula a gente tire alguma dúvida da atividade. Se você tiver alguma dúvida, você anota. Aí, circula a questão. Ah, professor, essa questão aqui eu não entendi, não. Pra que na próxima aula a gente comece aqui, ó. Filos, porífera equinidade. A gente vai pra o capítulo 7, pra o módulo 7. Certo? Professor, quando é a sua próxima aula? A próxima aula é semana que vem, terça-feira. Tá bom. Beleza? Pessoal, então é isso. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Mas a gente vai se ver na próxima aula. A gente vai estar com um novo assunto. E se Deus quiser, a gente vai estar presencialmente nos próximos dias aí. Tá certo? Um abração e até a próxima. Tá certo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Beijo. Que triste, meu Deus. Tchau, tchau.